A novinha Patricinha se envolveu com os favelado Meia na canela, Juliette ciclonado O bonde tá pesadão, nós tamo cheio de ouro Descemos pro baile e a noite vai ser um estouro Então, desce os fomos de Jack com as latas de Red Bull Então, desce os fomos de Jack com as latas de Red Bull Taca fogo no verdinho, que é pra nós ficar sussu As novinha se amarram, as novinha se apaixonam Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Elas não gostam dos playboy, elas gostam dos maloqueiros Do que de chava, bola e prensa Chapando, chapando, chapando o baile inteiro Então, vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Rebola, 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 enquanto eu taco o fogo na bomba A novinha Patricinha se envolveu com os favelado Meia na canela, Juliette ciclonado O bonde tá pesadão, nós tamo cheio de ouro Descemos pro baile e a noite vai ser um estouro Então, desce os combo de Jack com as latas de Red Bull Então, desce os combo de Jack com as latas de Red Bull Taca fogo no verdinho, que é pra nós ficar sussu As novinha se amarram, as novinha se apaixonam Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Elas não gostam dos playboy, elas gostam dos maloqueiros Do que de chava, bola e crença Chapando, chapando, chapando o baile inteiro Então, vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Vem rebolando pra mim enquanto eu taco o fogo na bomba Rebola, rebola, enquanto eu taco o fogo na bomba Rebola, rebola, enquanto eu taco o fogo na bomba E aí E aí E aí E aí Ó, ó